Bernadette, ui, Bernadette ela começou com a nega maluca, não, com a velha, em uma ONG, eu trabalhava numa ONG que os donos eram o pessoal da Refly, né, falei até a marca, eu já fiz divulgação. Refly é de tintar de cabelo, né, de cabelo, né, de stick e puxa que a gente não comprou pra ajeitar o cabelo da gente. É que hoje em dia tá na moda, assim. Tá na moda, os black e tudo isso. E aí, eu até me perdi agora, foi na conversa. O pessoal da Refly, a gente tá falando de Bernadette da Montagem. Sim, a Montagem, aí comecei com a velha, que lá a gente trabalhava com criança, adolescente e com idoso, a gente trabalhava a família toda. Precisava de alguém pra animar as idosas num dia do idoso, e aí vai botar uma palhaça, porque aí vai pra lá, e a coordenadora da época fez, por que você não faz uma personagem idosa? Eu fiz, vamos lá fazer uma personagem idosa, qual será o nome? Então, eu procurava um nome que fosse a cara de uma pessoa idosa, aí o que veio na cabeça é Bernadette. Dona Bernadette. Dona Bernadette. E todo bairro tem uma Dona Bernadette. Tem, tem uma Bernadette, tem uma Maria, tem uma Josefa, tem uma Severina, tem uma Sebastiana. Dona Bill. Dona Bill. E aí a Bernadette fez a animação da tarde, que foi no horário da tarde, e uma psicóloga que estava lá gostou, me levou pra fazer uns crash de Camaragime. Chegou nos crash de Camaragime, nega. Eu fui pro crash. E tudo isso de graça, viu? Olha que a gente começa a fazer as coisas de graça. Era um evento beneficente. Beneficente. E aí, do nada, Július, eu já conhecia Július, Július, vamos, ó, eu preciso que você viaje pra Salvador, que ele fazia o bloco da Carla Pérez lá, com os pernas de pau. Depois que a gente começou a viver, fazer trabalho com eventos. Sim. Foi pra Salvador, pra organizar esse bloco, que a gente já tinha que ir em dezembro. E aí a Susa Cruz entrou em contato com a gente, porque queria duas Mamães Noel, drag, e dois Papai Noel pra animar a festa deles. E aí eu montei com a equipe de lá, coloquei as duas pessoas de lá, porque eu tinha que estar de frente, organizando tal, tal. Fez acontecer, e lá, 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 e a prefeitura de Salvador precisou também de um Papai Noel e queria um personagem diferente. E aí eu fechando contato com a prefeitura, a mulher disse, eu disse, olha, lá em Pernambuco a gente tem Matheus e Catarina, que são os personagens muito tradicionais de lá, e que anima a festa. Aqui eu sei que são as negras malucas e o Rastafari. Ela fez, que bom. Aí eu fiz, pronto, eu vou, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma nega maluca e um Papai Noel. Aí ela, ótimo, mas aí ela fazia, mas quem a gente vai colocar? Eu disse, eu tenho uns atores aqui de Salvador que são muito bons. Ela fez, mas eu gostei tanto de você, você não poderia fazer essa personagem, não? Eu fiz, ô, mulher. Eu fiz, não, mas você quer cobrar quanto se for você? Eu fiz, aí eu deu valor a ela e eu fui animar. Cheguei lá, eu nem sabia uma mulher que tinha um show e o show é grande. Quem é que ia cantar lá, a cantora mais famosa? Greta. Daniela Mercury. Eu fã daquela mulher. Quando a mulher disse que era Daniela Mercury em dois dias juízo, eu disse à mulher, não me paga o cachê, não. Apresentar Daniela Mercury pra mim é um luxo. Aí apresentei Daniela Mercury. Ela fez, agora, cuidado, por conta do prefeito, que o prefeito, ele é muito quietinho, não vai chamar palavrão, não. Minha filha, que quando o prefeito chegou, ela fez, entre agora que o prefeito chegou. Eu comecei a falar, o prefeito, quando me viu, o prefeito, chamou, abriu as pernas e pediu pra sentar. Senta num colinho de papai. A mulher olhava pra mim, olhava pra ela, eu comendo, eu fazia, o que é que eu vou fazer agora? Eu corri. Marquei carreira. Marquei carreira. Sentei num colo do prefeito, o prefeito começou a fazer aquele negócio. Uh, 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 a festa virou uma bacharia. A mulher com medo que não virasse uma bacharia. Minha filha sentava no colo de todo mundo. Ele me mandava pra mesa dos vereadores. Eu sentava na mesa dos vereadores e a mulher apavorada. Não sei se a mulher tava apavorada porque tava gostando, porque o prefeito tava gostando, ou se estava apavorada porque eu não tinha que fazer aquilo. Mas, enfim, a festa deu certo. Bernadette, a partir dali, eu fiz, não, eu posso ser nega maluca, eu posso mudar cabelo, o couro vai ser Bernadette. Aí, quando eu voltei pra Pernambuco, pra resumir a história, comecei a fazer uns eventos pra Eletro Shopping, inauguração da Eletro Shopping, era nega maluca. Que agora a gente não pode mais fazer isso. Que existe uns babado que diz que não pode, porque é preconceito. É, agora não pode mais. E aí, fiz muito Eletro Shopping, inauguração. Fiz muito Joaquim Nabuco e Maurício Dinassau com a nega maluca. E aí, quando começou a questão que a gente não poderia mais usar o black, aí eu comecei a mudar o visual dela. Aí eu coloquei Bernadette quase como uma criança, quase estilo um pouco de Cinderela, o cabelo lourinho, curtinho, com dois, babadinho lá. Mas aí, como muita gente remetia muito à Cinderela, eu fiz, nós precisamos mudar. Aí eu comecei a mudar os cabelos. Pra você mesmo ter a sua identidade. Tem identidade, né? E aí eu fiz, nós vamos começar com... Tinha umas peruca velha ali em casa. Esse daqui é uma peruca velha, viu? Comecei a sanhar, sai do lado do outro, sai do outro. Então, e aí eu fazia os testes do que o povo mais gostava. Graças a Deus, hoje, como eu fui procurar outros ramos também um pouco, puxaram o que a gente hoje... Se a gente não tiver na internet, a gente se apaga. É verdade. E aí o povo começou a gostar desse estilo da Bernadette com o cabelo arrepiado. Sim. Então, ela vai ficar até morrer, minha filha. Às vezes eu vou pra uma festa, dependendo do evento, que aí eu peguei um produtor, uma época, que queria que eu fosse muito fina, mas eu não me identificava fina. Não dá. Entendeu? Não dá, nega. Aí ela tem que ser assim, jogada. Porque o povo não gosta. Tem que ser povão, né? Povão. A gente tem que comer cuscuz, porque eu já disse a ela aqui, viu? Não era pra ter esse salgado, não. Era pra ter um prato de cuscuz com ovo aqui pra mim comer. Mas, meu Deus do céu. E aí foi. E hoje tá aqui essa Bernadette, né? Que o povo também gosta muito, graças a Deus. Mas é luta, igreja.